Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Lamento pelo meu comportamento na delegacia Eu não queria ser desagradável Uau, você tem até puxação de saco programado A galera na Cyber Life realmente pensa em tudo Ah, valeu, Gary. Tô com fome. Não deixe essa coisa aqui. Ah, sem chance. Não paro de me seguir. Esse Pedro. A proposta dele era aposta ilegal, não era? É. E você fez uma aposta? Aham. Eu não quero alarmá-lo, tenente. Mas acho que seus amigos se envolvem em atividades ilegais. Cada um faz o que precisa para sobreviver. Não machucando ninguém, eu não me meto. Posso fazer uma pergunta pessoal, tenente? Por que você odeia tanto os androides? Tenho minhas razões. Gostaria de saber alguma coisa sobre mim? Ah, não. Ah, é. Por que fizeram você parecer tão bobo e deram essa voz estranha? A CyberLife tem androides feitos para trabalhar em harmonia com humanos. A minha aparência e voz são feitas especificamente para facilitar minha integração. Fizeram merda. É melhor eu contar o que sabemos sobre divergentes. Leio minha mente. Prossiga. Acreditamos que uma mutação ocorre no software de alguns androides, a qual os leva a emular humanos e emoções. Simplifica, tá? Não sentem verdadeiras emoções. São só confundidos por instruções irracionais que podem causar ações imprevisíveis. Emoções, então a gente estraga tudo. Os androides não são tão diferentes de nós. Já lidou com divergentes antes? Alguns meses, um divergente ameaçou pular de um telhado com uma garotinha. Eu consegui salvá-la. Aposto que fez o deverzinho de casa. Sabe tudo o que tem disponível sobre mim? Sei que se graduou como o melhor da classe. Fez seu renome em vários casos e se tornou o tenente mais jovem de Detroit. Sei também que recebeu várias advertências disciplinares nos últimos anos e... Passa muito tempo em bares. Então qual é a conclusão? Acho que trabalhar com um policial, com problemas pessoais, é um grande desafio. Mas adaptar a imprevisibilidade humana é um dos meus fortes. Eu já tenho um relatório de um sospeito de divergência. Fica a algumas quadras. Deveríamos dar uma olhada. Termine de comer. Vou estar no carro se precisar de mim. Ficou sem bateria, Neném? Sinto muito. Tinha um relatório para a CyberLife. Ah. Então planeja ficar dentro do elevador? Não. Já estou indo. O que sabemos sobre o cara? Não muito. Só que um vizinho relatou ter ouvido sons estranhos vindos desse andar. Teoricamente, o lugar estava vazio, mas o vizinho disse que viu um homem escondendo o LED da cabeça. Cabeça. Ah, qual é? Se formos investigar cada vez que alguém ouvir barulhos estranhos, precisamos de mais polícia. Estava mesmo fazendo um relatório lá no elevador? Correto. Tem alguém em casa? Abra! Polícia de Detroit! Atrás de mim. Certo. Atrás de mim. Que merda é essa? Meu Jesus, que cheiro é isso? Acho que viemos aqui à toa. O cara já foi. O cara já foi. O cara já foi. A CIDADE NO BRASIL Parece um caderno, mas é indecifrável. A CIDADE NO BRASIL A carteira de motorista é falsa. Legal. A gente não vem aqui à toa. R.T. Provavelmente são iniciais. O LED na jaqueta? Isso é o que uma mãe faz na pré-escola. O LED dele tá na pia. Não é surpresa, era um androide. Nenhum humano viveria com os bombos de merda. Livro de papel? Achei que fosse o único cara da cidade a ter deles. Livros eletrônicos não tem. Sabe o que significa? RA-9. Escrito 2.471 vezes. É o mesmo sinal escrito pelo androide Duortis no chuveiro. Qual será a obsessão com esse sinal? O que é? Parecem labirintos, ou sei lá. O que é? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Eu não acredito. Esse maluco alimentava esses bichos. Ah, esses pontos de bosta. Tá esperando o quê? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Foi minha culpa. Tinha que ter sido mais rápido. Teria apanhado ele se não fosse por mim. Tá tranquilo. Sabemos a cara dele. Vamos achar. Ô, Connor. Nada. 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 22h 22h 16h 16h 17h 17h 19h 18h 19h Obrigado.